Com alegorizada, tudo beleza? Tamo aqui com Splinter Cell Conviction de novo Só que dessa vez Eu vou tentar fazer um gameplay mais sério Sem tanta huê huê Vou tentar chegar lá e ser o Laika Boss daqui Bom, o nome desse lugar aqui que eu tô é Petersburg Maia, alguma coisa assim, eu não lembro E a gente tem que pegar o máximo de carinha O máximo de soldado, sei lá o que O máximo de guardas, né? Pra ser mais certo Sem ser visto Menos um Nossa, tem um barulho muito escroto aqui Eu pensei que eles viram Sabe aí que tem luz, rapaz E se eu der um tiro lá? Ah não, o cara tá indo É, ele tá indo pra lá E daí se eu der um tiro lá Opa, puxou a lanterna Não gostei, meu Não, se puxa a lanterna Olha, eu tô com medo de ir pra lá e ele virar a lanterna na minha cara Foi E aqui em cima esse pá vai ter um cara aqui Tem Eu vou devagarzinho Que daí eu não faço barulho e quando eles voltarem eu posso pegar ele de boa É, tem um cara aqui mesmo É, tem um cara aqui mesmo Psss, ei Ah, caramba, como eu queria fazer isso, cara Vou largar um frag grenade que vai ferrar toda a operação Oh, 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 oh Calma, calma Isso Aí galera Vocês já podem sair daí Não tem ninguém não Eu só espero que o volume do jogo não esteja muito alto Eu vou ver aqui, eu vou baixar Porque eu duvido de tudo, né Então Vou deixar assim pra gente poder escutar eles falando Pelo menos Eu vou encontrar você, cara É só um minuto de tempo Só foi pra pouco Wow Uou Ai meu Deus, não devia ter entrado aqui, cara Então tá, galera, pode ir Igual eu vou ficar por aqui Você não pode escutar por sempre, assustador Eu sei que você está aqui Como um cara Nossa, cara Já foi por pouco, tinha muito cara aqui, velho Deixa eu centralizar ali Ali, ali Isso, vai Opa Ele está meio confuso Ele sabe que rolou uma treta aqui É, ele sabe Melhor não esconder pra cá Oh, quase Caramba, velho Vou tentar dar um tiro na cabeça dele Não, melhor não fazer Se ele está se movimentando Deixa eu pegar ele por trás Assim Aqui nessa parte é fácil Não tem tanto mistério A parte chata É aqui em cima Que por sinal Não devia ter começado por aqui Vendo um cara lá Então melhor descer De onde é que está subindo essa luz aqui Dali Beleza Eu não tenho tempo para o jogo, Dr. Cole Vem cá Vem cá Ai, ai Está tenso Se vocês quiserem saber a minha reação É essa aí Está tenso mesmo, cara Eu estou com o coração na mão aqui Não deixe de tentar escutar Eu sei que você está aqui De onde é que está vindo essa luz dali Que está iluminando o lugar inteiro Será que não é de luz, sei lá Opa Acho que é essa aqui Não tem como desligar ela de uma maneira Sorrateira, não Epa Eu vi uma lanterna ali Tem alguém aqui embaixo Tem um cara lá em cima Ah, eu vou arriscar, galera Eu vou arriscar Não, eu não vou mais Olha ali Shhh 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 Oh, Vic Não vem latindo meu vídeo, Vic Eu vou até fechar essa porta aqui Antes que não Bom Mano, escutando por mim É só vai me pôr Ah, vamos tirar isso aqui Oh, cê Ixi Eu não devia ter feito isso Quando eu te catcho Eu vou me pôr a tua Tem como eu subir aqui Yeah Agora sim Acho que agora a coisa vai ficar mais fácil Ou não Ah, ali não tem como ele se louco mover por aqui, não Tem como eu subir aqui Mas dá pra gente ter uma visão Do que que tá acontecendo Pelo menos Bom, eu vou descer Não vou ficar aqui E... Caramba, do que é que tá vindo essas vozes, cara? Ah, não, nesse pilar Esse pilar dá pra subir, eu lembro Parece que aquele lustre lá dá pra derrubar, mas Vai chamar muita atenção Eu não quero isso Não, não, não me faça ir encontrar você Quem é que tá rondando nesse lugar aqui? Deixe escutando como uma linda garota, eu sei que você está lá eu acho que eles viram de onde eu atirei então é melhor eu trocar de posição mas esse é o problema para onde é que eu vou ele tá vindo ele tá vindo tá vindo vou pegar ele nice acho que eu vou derrubar aquele lustre cara eu vou derrubar você acha que isso é engraçado? eu vou te dar algo para rir sobre nós precisamos encontrar esse cara e levar ele rápido vamos lá eu vou te dar algo para rir sobre dê ae punk eu sei que você está aqui oh... não se preocupe brother eu vou encontrar quem que fez isso eu sinto eu vou encontrar quem que fez isso eu sinto eu vou encontrar quem que fez isso eu vou encontrar você eu não tenho tempo para o game opa 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 eu vou te pegar oh pode pode ir talvez não seja uma boa ideia porque tem um cara vindo bem na direção eu sei que você está aqui o peito está fechado fique forte desculpa chief beleza beleza faltam só dois eu acho que eu vou pegar ele beleza sai da luta faz esse cara pode sair da luta assim vai facilitar meu trabalho o que é que está por perto aqui velho o que é que está por perto será que alguém aqui embaixo eu vou tentar desligar essa máquina aí que tem uma máquina uma metralhadora algo do tipo ali embaixo aqui space control ela tem um cara eu vou pegar ele e aí eu vou pegar o peito eu vou pegar ele e aí eu vou pegar o peito e aí eu vou pegar o peito e aí Eu não sei, não faço a minha... Opa, ali em cima ali. Vamos pegar ele então. A gente vai subir por esse pilar aqui. E na hora que ele chegar, eu vou tentar puxar ele. Será que você vai dar certo? Vou te abaixar aqui para o caso dele querer mirar a lanterna em mim. O que é isso? Deus! Você está terminado, m******a! Archer, você vai virar agora. Você vai virar agora, você vai virar meu tempo, Archer. Ah, meu Deus. Por que eu fui insistir, cara? Eu insisti em atirar nele. Olha, eu sou muito burro. O intruder tem um contato rompido, solicitando backup para procurar a área. Eu falo que eu vou fazer a coisa séria e vou fazer gracinha. Eu podia ter só pulado nele. E... Nossa, eu mereço uns tapas ainda. Porcaria. Olha só, tem dois caras lá em cima e deve ter mais uns aqui também. Aqueles dois lá vai ser fácil eu pegar eles no... Quick Kill. Acho que é isso o nome que se dá, eu não lembro. E vou fazer isso agora. Você gostaria de esconder do que lutar! Vou marcar ele e vou marcar o outro. Só que... É, o outro tá fora de alcance. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se não tem ninguém por volta aqui. Não. Vou dar um tiro aqui. Que daí eles vão se tocar. Agora é rezar para que ninguém daqui se tocou que deu um tiro lá em cima. Tomara que eles não tenham... Eles tão vindo, tão vindo, tão vindo. Quase aí. Haha. Faltou nove agora. E eu... Consegui alongar o vídeo. E... O vídeo vai terminar lá. Eu mereço, hein. Vamos lá. É, tem um cara ali, ó. Acho que é melhor tentar... Uou! 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 Eu vou morrer! Nossa! Ah! Ah, caramba! Caramba, velho! Eu vou tentar mais um aqui. E vamos ver no que dá. Bom, vamos tentar de novo, né? Agora vamos tentar ser mais rápido. Aqueles dois caras, a gente vai pegar ele no quick. Quick kill. Não, acho que eu... Não, não vai dar. Tão muito fora de alcance, então vai dar confusão se eu tentar fazer isso. Pô, cara, não vai pra luz, mano. Não vai pra luz. Pô, cara, não vai pra luz. Nossa! Eu já jurava que o... O cara deu uns gritão ali e os loucos não viram. Au! Caramba, velho. Tu também. Nice! Ó, tô chegando... Tô ficando bom na pistola até, hein. É que esse delay que dá aqui não dá, né, velho? Beleza. Agora eu acho que vai ser um pouco mais fácil, porque... Eu acho, pelo menos, que eu não... É, eu sei porque que eu chamei a atenção naquela hora. Porque eu tinha tirado nessa lâmpada aqui. Ô, Fraps. Que isso, Fraps? Nossa, que lag é isso, Fraps? Tá louco, dá um zague louco, sem do nada. O cara, você não escutou nada, não? Não ouviu nenhum barulho diferente? Putz! Ele foi pra luz e o cara lá atrás dele vai ver. O cara já tá desconfiado, já. Será que eu consigo dar um tiro nele daqui? Mas ele tá vindo pra lá. E eu vou atirar na mesma lâmpada que eu tinha atirado naquela hora. Caramba, eu errei dois tiros, cara. Que isso, Fraps. Não, no loque não, velho. Que isso? Caramba. Será que a mira vai chegar lá? Vamos ver. Nossa, velho. Nossa. É. A habilidade é um nível extremo aqui, mano. Opa. Tem um cara de shotgun aqui. Será que a gente consegue pegar ele? Pela pistola. É interessante a gente não apagar as luzes ainda, porque eles não vão puxar a lanterna, né? Então, fica mais fácil da gente pegar ele. Será que tem como subir aqui? Não, tem como não. Nossa, e eu tava pra luz, cara. Eu sou meio louco, às vezes, né? Deixa eu me esconder aqui. Os caras se apavoraram tudo, né? Deu, deu. Tá. Eita, eu tô virando a minha cabeça junto pra ver. Ah, onde é que eles estão agora, velho? Meu medo é chegar aqui e o cara dar de cara comigo. Ah, não. O cara tá ali. O grito que eles deram, velho. Não paro de nada mais. O que? O que é que eu tô falando? 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 Se eu tivesse... Vamos correr? Vamos correr pra cá. Que eles vão ficar pensando que o tiro veio dali e tal. Então... É, ficou tenso. Os caras tão tudo confiantes. Vamos marcar já aqueles... Não, 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 não. Faz o seguinte. Eu vou desmarcar esse aqui. E vou marcar os dois do último lá. Que daí o primeiro não vê que eles morreram. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá todo mundo descendo. Já que tá todo mundo descendo. Vamos atirar nessa lâmpada aqui pra eles voltarem. MOTHERFUCK! Você não sabe quem você tá jogando com? Uou! Quase que ele me viu. Nossa, velho! Eu tô muito pro, mano. Ah, cara. Eu tô muito feliz nisso. Eu dei dois headshots seguidos no cara, velho. Será que tem como eu descer nesse cara? Ah-ha! Surpresa, motherfucker. Nossa, velho! Cês viram isso? O cara não me viu. O cara não me... Cara, eu dei um rolo... Cara, ele tava com a lanterna mirando pra mim. Eu rolei na frente dele. E ele continuou caminhando. Caraca, velho. Cara, será que tá no... Tá no fácil a dificuldade aqui, não? Gameplay options. Onde é que aparece a dificuldade, velho? Caraca, velho. Ô, burrice tem que ter limite, né, meu? Tá louco. Tem dois caras de lanterna. Melhor eu subir. Eu já até sei o que eu vou fazer. Agora sobe. Se abaixa. Com certeza ele vai mirar a lanterna aqui pra cima. Mas... Doe de agora, doe de agora. Olha o cara todo medroso ali. Olha se eu tivesse pulado aqui. Ele tava bem aqui, velho. Ah, e o pior de tudo é que as duas luzes tão ligadas. Ô, lag. Esse lag vai acabar me atrapalhando ainda. Eu pensava que você fosse algum tipo de badass. Isso é só triste. Vamos acabar com isso, b****. Você não pode esconder de mim. Isso é maluco, velho. Seguem e lutem. Agora sim, velho. Agora sim. Entramos na convicção aqui. Pô, não chamamos muita atenção. Então é isso aí, velho. Vamos só entrar aqui e dar uns upgrades aqui e vazar. Senão os caras vão ver a gente, né? Quero nem saber o final disso aqui. Vou dar uns upgrades aqui. Ah, eu não fiz aqueles ataques, né? De destruição. Por isso que eu não ganhei o ponto. Mas tudo bem, tudo bem. Tranquilo. A gente conseguiu passar da fase, pelo menos. Aí o next round aqui eu acho que eu vou fazer no próximo vídeo. Mas é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando da série aqui do Splinter Cell. E eu tô me amarrando muito. Até porque, cara, é massa, velho. Eu, tipo, eu tô no bando muitas vezes. Mas eu tô aprendendo a jogar. Tô aprendendo. Vivendo e aprendendo, né? Mas, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Adicionei os favoritos pra ajudar na divulgação. E comenta aí, né? Use os comentários também pra comentar alguma coisa que vocês querem. E daí eu vou ficar sabendo realmente o que vocês querem pro canal. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreve no canal que daí tu vai estar obtendo notificações de... De vídeos novos. Ou não, né? Porque o YouTube tá bugado. Então, vai aqui, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.